Música Para nós fazermos a nossa plaquinha de porta de bailarina Nós vamos usar os gabaritos do Ateliê Fabi Pelliotto Para bailarina nós vamos usar o gabarito bailarina 2 Que é esse aqui Para fazer as bases da placa nós vamos usar o gabarito moldura flor Flor 1, esse aqui E o moldura circular O tamanho maior de cada um Aí eu vou pegar um EVA estampado E vou riscar a parte de dentro do gabarito aqui Vou fazer no caso pode ser com esse tamanho aqui também Pode ser com esse tamanho ou com a parte de dentro do maior Aí o circular também vai ser com a parte de dentro Eu vou fazer com EVA rosa Vou marcar o EVA Vou cortar o EVA rosa Para fazer a base da placa Aí agora eu vou riscar a bailarina maior Aqui para fazer a bailarina que vai ir na plaquinha Eu vou demonstrar aqui para vocês a facilidade que é utilizar os gabaritos Eu coloco o gabarito em cima do EVA Aqui Na posição que eu quero o boneco Se eu quero a boneca para lá eu vou virar o gabarito Porque Para o risco ficar para o outro lado Eu vou botar assim Aí eu pego algo para marcar o EVA Eu uso essas canetas sem tinta Essas canetas permanentes quando elas já não tem mais tinta Para riscar o EVA Aí eu boto o gabarito E marco Não tem nenhum mistério Assim o desenho vai ficar perfeito Porque o papel às vezes amassa Ele dobra, ele entorta Com o gabarito não tem esse Essa chance de acontecer isso Porque o gabarito é bem firme Está marcada A bailarina Agora é só cortar Aqui também eu vou tirar Agora eu vou riscar o braço Eu já risquei Já cortei todas as partes A menina, ó O cabelo Eu risquei de marrom O bracinho A saia Vou virar aqui para eu pegar tudo A saia O vestidinho da bailarina O corpo Eu tirei essas duas partes Para na hora de colar o corpo aqui Não ficar aparecendo pele Aí o sapatinho aqui E esse aqui No EVA Glitter Esse tamanho de bailarina que eu vou fazer Agora a gente vai sombrear Todas as peças Exceto, claro O EVA glitter Eu vou pegar O giz pastel E vou sombrear aqui De rosa Agora eu pego um pedaço de feltro Corto um pedacinho de feltro aqui E vou passar no EVA Para esfumar esses giz Quem não tem feltro Pode usar um rolinho de EVA mesmo Pronto Agora eu vou pegar o rosa E eu vou sombrear com o giz vermelho Para poder aparecer mais Pronto Ó, como ficou Aqui já está sombreado Essas duas partes Agora eu vou sombrear A bailarina Não vou sombrear o glitter Porque nem tem como Agora eu vou pegar o giz marrom Vou sombrear o cabelo Aqui eu posso fazer Uns movimentos no cabelo Fazendo Uns traçados com o giz Aqui, ó Assim E aqui, assim Aí eu esfumo Tá? Agora o pele Agora vamos montar Vou botar o cabelo aqui Um vestido Um vestido A sapatilha E o bracinho E o bracinho vai aqui Agora a sapatilha Agora a gente vai colar aqui Ó Já está quase pronta Eu vou fazer o rostinho Eu vou fazer o rostinho Agora Colher o olhinho Os adesivos Agora eu vou fazer o O desenho dos olhos Os cílios E a sapatilha E a sapatilha E a sapatilha A gente passa Passa o giz O giz rosa Aqui na pontinha Aqui na pontinha Do feltro Assim E fazem movimentos circulares A bochechinha Ali Agora eu vou colocar Uns enfeites No cabelo Eu vou colar Esses chatuns Aqui Ó Aí agora eu vou Colar a bailarina Aqui na plaquinha Pra efeitar a plaquinha Mais Vou colar Ela aqui E aí agora a gente pode Decorar O entorno Da plaquinha Olha como Já está linda Assim Aqui ó Colei agora As cartelas Adesivas De pedrinha Agora eu vou fazer Uns detalhes Com umas gotinhas Brancas Ao redor E aí Quem quiser Pode colocar O nome da criança Na plaquinha Pendurar O nome Aqui embaixo E colocar Um negocinho Aqui Pra prender Na parede Olha aqui Eu coloquei Ela na parede Com A fita Espuma Essa aqui Ó Eu colhei Ela na parede Que fica Um quadrinho Decorativo De bailarina Quem quer Fazer a placa De porta Com ela Pode pendurar O nome Da criança Aqui embaixo Ou colocar Alguma frase Alguma mensagem Espero que tenham Gostado da aula Compre os gabaritos No site Do ateliê Fabi Pagliotto Um quadrinho Um quadrinho Um quadrinho E deixa